Olá! A prestação de serviços é uma das essências, é um dos pilares, uma das bases do nosso jornalismo, da nossa imprensa diária. Temas como saneamento básico, monitoramento ambiental, ofertas de cursos, novos empregos, temas educacionais, atenção básica à saúde, são relevantes no nosso dia a dia. A imprensa tem um papel social fundamental. As pessoas, sobretudo aquelas mais carentes, quando precisam de um atendimento na rede básica de saúde, precisam ter informação de fácil acesso. Os jornais, sobretudo, fazem isso, trazem cotidianamente estampados nas suas páginas noticiários sobre isso, de alta qualidade. Ao professor, cabe este papel de pegar esses materiais todos, essas notícias sobre prestações de serviços, e trazer para o ambiente da sala de aula. Os alunos certamente gostarão, certamente se sentirão desafiados em consumir estes conteúdos e fazer deles o melhor proveito. Isso contribuirá para termos uma sociedade mais consciente dos seus deveres e, sobretudo, dos seus direitos. Nossos alunos gostam, como eu disse, de desafios. Vamos pegar o que está estampado nas páginas dos jornais e das revistas e trazer para o dia a dia deles. Eles vão gostar. Professor, ao agir assim, quem sabe você ajudará a transformar a vida de um dos seus alunos, da família desse estudante, quem sabe até mesmo de uma rua inteira, de um bairro todo e, por que não, de toda a nossa cidade. Experimente! 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 Experimente!